O que o empreendedor tem de soluções? Vamos abrir um pouco, antes da gente entrar em M&A, crédito, mas o que ele tem de soluções para alavancar crescimento ou, eventualmente, sair, fazer um turnaround, sair de algum tipo de problema, endividamento? Mas o que ele tem de opcionalidades no mercado? O que é mais tradicional? O que a gente vê mais acontecendo? Eu queria começar por você, Tonico. É difícil falar com esse tipo de gente muito preparada, né, gente? Mas isso é um desafio, mas vamos ver o que a gente consegue responder aqui. Veja, o que tem, assim, o mercado foi uma aquisição, o mercado de crédito, se a gente olhar como um todo, é um mercado no Brasil muito incipiente, muito tocado no impulso, de uma moda geral, muito sem planejamento. E a gente acredita que o planejamento é a chave de um grande passo para você ter um sucesso no seu movimento. Então, seja na tomada de crédito, um momento muito mais de aperto de caixa do que uma necessidade de planejar para não ter esse aperto, onde se toma dívidas caras. O Cantan é meu sócio, ele toca a mesa de crédito e manja disso pra caramba, vai falar bem. E no M&A é a mesma coisa, né? Então, assim, é incrível, né? Se pensar, e a gente adora comparar com o mercado americano, que tem uma história enorme no nosso setor, né? Então, os Estados Unidos giram, por exemplo, 35 mil operações. Por que gira tanta operação de empresas de médio porte? Porque a economia é muito voltada para uma meritocracia de resultados, de números, de transparência, né? É uma abundância de sucesso meritocrático. E por empresário, né? Ter uma empresa que tem alguém interessado é uma honra, não é uma vergonha. É o contrário, né? Então, pra nós é uma delícia falar desse tipo de projeto num veículo com tanta capacidade de penetração como tem o Grupo Primo e o seu programa. É uma honra. Então, vai ter bastante coisa legal pra gente falar aqui, tá? A pista é muito grande. Traz pra gente só um comparativo rápido. Mercado americano, você falou nesse... Quantas operações? Olha, o mercado americano gira por ano mais ou menos 2 trilhões e meio de dólares de compra e difusão que são de empresas de médio porte. Médio porte, a gente pode enxergar um cheque até de 50 a 500 milhões, né? O Brasil gira por ano quase 50 bilhões de dólares, né? Isso em volume de dinheiro, né? O mercado americano gira 30, 40% a mais do que o nosso PIB em operações de difusão e difusão de médio porte. É muito grande. Em quantidade de operações, lá roda umas 35 mil operações que aqui rodam 500 e poucas por ano. Muito legal, cara. E quantos CNPJs a gente tem abertos? Eu acabei de aprender isso agora com ele. Acabei de aprender isso agora. Qual que é a conta aí, Tonico? A conta é o seguinte, nós temos 55 milhões de CNPJs no Brasil hoje. Isso é um dado, né? E na nossa, a gente tem uma máquina de mineração e qualificação de ativos que é uma coisa muito importante, né? No Brasil, de novo, o planejamento, né? Então, 8 anos atrás, a gente começou a construir uma plataforma robótica, né? inteira feita em Python, onde você consegue classificar qual é o índice de liquidez para fusão e aquisição de uma empresa, né? Então, isso é você tirar um conhecimento de uma cabeça branca e tornar isso um conhecimento de robôs. Robô de busca. Robô Tonico. Esse é o próximo nome da empresa. Mas nós temos 700 mil ativos líquidos para emeneiro Brasil. Isso é um dado, tá? Vamos falar sobre isso, então, Cantão. O que é um ativo líquido? Você falou aí de índice de liquidez. A galera conhece bastante liquidez sobre o aspecto de investimentos e tudo mais. Mas o que torna uma empresa líquida? Sob uma ótica de processo de fusão e aquisição. Sobre de fusão e aquisição... Eu acho que eu posso deixar o Tonico nessa parte. Eu estou mais de crédito. Posso te ajudar? Por favor, vou deixar o cabelo branco aqui. Veja, fusão e aquisição... É para mirar o Tonico na fusão e aquisição, então. É, a gente devia a mesa. Ou mirar o Tonico. Na realidade, a gente tem... Eu tenho dois Reds de mesa, Elias, M&A e Cantão como crédito. Como eu sou presidente da empresa, eu mais sou institucional do que, efetivamente, linha de ponta. Eu tenho uma boa pergunta para o Cantão. Eu já chego em você. O que torna uma empresa líquida? Olha, a gente tem 140 pesos e medidas que vão definir se aquele ativo é líquido. Isso envolve perguntas, por exemplo, quantos sócios tem? Qual a participação de cada sócio? Qual a idade de cada sócio? E olha a confusão que isso pode dar. Ah, a empresa tem cinco sócios. Ah, o que significa uma empresa com cinco sócios? Depende do percentual acionário de cada um. Se cada um tiver 20%, vai ter uma dificuldade de eles se acordarem no que eles querem fazer. É quase como uma reunião de condomínio, né? Porque as empresas de médio corte não têm acordo de acionista e a decisão é conversada em colegiados informais. Isso é zona de problema. Então, o que a primeira... Isso já vai escorar a empresa um pouco mais para baixo. Muito para baixo. Aí tem cinco sócios. Tem um com 80% e quatro com cinco. Essa decisão vai ser concentrada, ela pode andar mais rápido. Aí você tem que ver a faixa etária dos sócios. Porque tem faixas etárias que naturalmente geram movimento. O cara dá quase 70 anos, sucessão. O cara é muito jovem, o ativo roda fácil. Porque o muito jovem, que é ligado na tomada, nesse descreenciamento de pertencimento que a empresa gera no acionista, esse cara é muito aberto. O cara mais difícil, somos nós. O cara que tem entre 40 e 50 e poucos anos, é um cara que senta um pouco em cima do ativo, ele ainda se acha jovem, ele não é velho, e é uma verdade dos dois. Esse cara, ele dá uma certa travada, por exemplo, no item de idade. Ah, você fala só isso, né? A empresa tem receita pública? É uma coisa que não é muito meritocrática nos dias de hoje. A receita tem produto marca própria ou produto com marca de terceiro? Mudou o valor de novo. A empresa tem uma concentração de fornecedor? Mudou o ponto de novo. A empresa tem uma concentração em cliente? Mudou de novo. Então você tem 140 pesos, posso descrever um por um, porque a gente criou a plataforma, que vão definindo de forma absolutamente precisa se vale a pena ou não sentar na mesa do empreendedor. O que significa um ativo de liquidez para M&A? Janoto, muita gente querendo comprar. É quase como se você tivesse um restaurante com 100 cadeiras e vai ter 300 pessoas. Quer dizer, vai ter muita oferta para poder fazer um bom preço e justificar uma concorrência agressiva que maximiza o preço do ativo à venda. Agora, Janoto, me permite aqui, é muito engraçado, ouvindo o outro lado, eu acabei de passar por isso do lado de cá. Eu fico imaginando o trabalho que eu dei para a turma de lá precificar a gente, porque a gente tinha 14 sócios. E tudo que você comentou aí do ponto de vista de acordos de acionistas, dessa relação com sócios, até mesmo essa questão de ter maior parte do equity, ou seja, um sócio majoritário, tudo isso é verdade. Do lado de cá, facilitou bastante a gente ter um bom acordo de acionistas, facilitou muito o processo, inclusive sob a ótica deles lá. A gente, de fato, tinha documentos em uma governança até um pouco desproporcional do nosso tamanho, a gente sempre foi muito cuidadoso com isso, até porque a gente conseguiu criar uma partnership no fim do dia. Mas o fato de eu ser o majoritário facilitou bastante o desenrolar da história. Então, tudo que você comentou aí, eu acabei de viver na prática isso. E deu trabalho para caramba. Você está super à frente do seu tempo, porque é muito raro em uma empresa de médio porte que o cara tem uma acorda de acionista. Eu acho espetacular. Não é à toa que você chegou onde você chegou. E lá, até recentemente, porque como eu acabei de passar por esse processo, eu conheço muita gente, eu tenho uns amigos e tal, um acabou de me contactar, falou, pô, estou com um problema lá com um sócio e tal, não sei o que. Eu falei, cara, você tem um acordo de acionista? Ele falou, tenho. Eu falei, cara, metade do problema está resolvido. Eu preciso dar uma olhada no acordo, porque também... Tem que disseminar a palavra, é isso aí. Cara, precisa ter. E é legal esse tipo de coisa, porque é bom ter escrito e botar na gaveta, quer dizer, esquecer. Não é um negócio de ficar pegando toda hora, não toda hora, mas é um negócio bom, porque na hora que você precisar, você precisa ter algum mecanismo para tirar a emoção do jogo, tirar o eu acho do jogo. Eu não acho nada. A empresa tem um múltiplo, tem um valor, está definido, está lá, está escrito. A gente pode até acordar, de repente, pô, beleza, o mercado está diferente, o múltiplo que a gente botou no acordo não é o múltiplo certo, o mercado mudou e tal, mas tem um ponto de partida. O ponto de partida é ser a minha vontade, ou o que eu acho, ou se isso aí é massa boa para a briga, para a discussão. Não, mas eu sou a prova viva disso, dessa zona sobre um aspecto de governança corporativa, aspectos jurídicos, e ando muito reflexivo. São 3 mil empresários que passaram já pela esteira da Equity Mais, cada imersão está indo para a 29ª, eu faço essa pergunta abertamente. Levanta a mão quem tem um acordo de acionistas. É 2, 3% das pessoas de cada imersão. Exato. E isso casa muito, Tonico, com o que você trouxe sob uma ótica de preparo para o M&A. O cara quer vender, por algum motivo ele vê esse caminho, só que se ele não tem nem o básico desse alicerce, que o acordo de acionistas é um instrumento extremamente preciso, muito provavelmente ele nem está passando essa coragem aí nos filtros, nos robôs Tonico que tem por aí, né? Então, o mercado não está achando ele. Vamos começar por aí ou não está escorando ele. Esse é um ponto importante para você refletir, é um pensamento de segundo nível. Ah, eu quero vender minha empresa. Um caminho A é você tornar isso público ao mercado, através de uma boutique de M&A, como esses caras tocam aqui. E aí, a partir disso, esses caras vão estudar o teu negócio e levar o teu negócio para potenciais compradores. E uma outra coisa é esses caras te caçarem. E para eles te caçarem, eles vão buscar esses 140 indicadores. E aí, um desses é um acordo de acionistas que você sequer tem, sequer prioriza. Eu acho que na educação empreendedora ali da base, você pega os americanos, empreendedorismo desde os 8 anos a criançada já começa a estudar isso aí, princípios de governança. Então, as empresas já nascem desse modelo.